Qual que é a forma mais eficiente de ir pra onde eu vou cair no mapa? Muito legal essa pergunta. São várias formas que tem de você ir pra onde você vai cair. Quer dizer o que? Se você vai cair em nenhum lugar, você não precisa ir direto pra lá. Você pode usar ou a chupetinha, que no caso é o lançador, ou você pode usar algum carro pra você ir, ou você pode usar uma tirolesa também pra você ir. São essas três formas que são as formas mais eficientes. Eu vou mostrar aqui pra vocês alguns lugares que tem. Vou pular aqui em qualquer lugar mesmo. Só pra mostrar pra vocês. As chupetinhas do mapa que eu sei que tem. Aqui em observatório tem duas, uma aqui e outra aqui. Aqui em hangar tem uma. Aqui em katu, katulicho tem outra chupetinha. Aqui assim nessa ponte tem outra chupetinha também. Aqui, bem aqui numa antena que tem aqui, tem outra chupetinha. Aqui em graveyard tem uma também. Aqui em bussais, bem aqui assim mais ou menos, tem outra. Aqui assim em chip tem. Aqui perto de chip tem outra chupetinha. Aqui em plantativo também tem outra chupetinha. Katu tem, que eu falei pra vocês também. Klocktal não tem. Factório não tem. Se eu não me engano, pra cá também não tem mais chupetinhas. Então a maioria das chupetinhas estão concentradas aqui, onde eu marquei pra vocês, entendeu? Aqui em hangar tem uma, observatório tem duas, cemitério tem uma, katu tem uma, aqui tem uma, aqui tem outra também. Pulsais, bem aqui. Pertinho de pulsais tem uma. Shipyard tem uma aqui e outra aqui. E tem outra aqui em plantation. Usa essas chupetinhas pra vocês se locomoverem mais rápido. Quer dizer o quê? Ó, se o avião passou aqui, eu posso pegar, por exemplo, pular. E aqui em hangar, por exemplo. Aí de hangar, eu pegar a chupetinha pra ir pra outro lugar. A medida que vocês forem usando a chupetinha, vocês vão ver que elas tem uma limitação de onde elas vai. Então, por exemplo, a chupetinha de hangar, ela só consegue jogar você aqui pro observatório, graveyard ou por aqui assim, por perto. A chupetinha que tem aqui, ela não pode jogar você pra 360, qualquer lugar do mapa que você quiser. Cada chupetinha aponta pra um lugar certo. E esse lugar é o lugar que você pode ir. Você não tem como virar a chupetinha pra trás, entendeu? Vamos dizer assim, eu não consigo pegar a chupetinha de hangar aqui assim e ir aqui pra Rinan. Não dá, entendeu? A medida que vocês forem usando, vocês vão perceber disso. Tirolesa. Onde tem boas tirolesas, ó. Só você abrir aqui assim um mapa, ó, que você percebe, ó. Todos esses, é, negocinhos, essas listrinhas amarelas, ó. São tirolesas que vocês podem usar também, ó. Que vai ser muito eficiente pra vocês irem pra onde vocês querem ir. Ah, eu caí aqui na PEC, só que eu quero ir pra Coactal, por exemplo, ó. Você pode cair aqui, ó, perto aqui da tirolesa e pegar a tirolesa pra ir pra Coactal. Entendeu? Você pode cair aqui assim, por exemplo, ó, na Kinebemazaki, pegar essa tirolesa pra ir pra PEC. Entendeu? A medida que vocês forem jogando, vocês vão aprender onde fica as tirolesas, ó. Tem várias tirolesas pelo mapa que vai facilitar.